E aí galera, Jay Carvalho aqui. Olha, hoje eu quero reagir a uma live do canal Fala Fogão, que os caras lá estão desesperados. Dá uma olhada comigo, eu vou estar parando e falando sobre isso, mas olha o desespero desse rapaz aqui. Inacreditavelmente, o que eu posso fazer? Ano que vem vai ser assim que é. A gente sempre vai ao estádio desconfiado. O Botafogo pode ir para sempre o final da Libertadores e a gente vai estar desconfiado. A gente vai estar, putz, acho que não vai, acho que não vai, acho que não vai. Isso é muito ruim, cara. Bom, primeiro que acho que todos os times passam por essa situação, passam por esse momento. Isso aí é a inexperiência do torcedor que não viu o seu time muitas vezes participando de momentos como esse do Campeonato Brasileiro. Aí cria essa expectativa e qualquer derrapada, qualquer situação que aconteça com o time, ao contrário da expectativa, as pessoas ficam desesperadas assim. Isso é normal mesmo, eu sou palmeirense, graças a Deus, e às vezes bate-se esse pensamento também. Será que vai acontecer? Isso é muito ruim. Sentimento horrível. É, porque o pessimismo não te faz bem, ele não atrai coisa boa. Aí você pensa, pô, é uma grande merda que o teu otimismo atraiu esse ano. É, verdade. Mas isso me dói. Por isso que eu estou tão chateado com esse elenco, cara. Eles fizeram a gente querer mudar essa coisa nossa enquanto torcida, e no final eles só reforçaram aquilo que vários botafoguenses já sentiam. E agora, e aí eu falo uma coisa pessoal minha, do Vitor, não? Presta atenção. O botafoguense não tem muitas alegrias quando se trata de gritar é campeão. O botafoguense, os antigos, lá na década de 60, 68, gritaram é campeão. E depois, em 1995, naquele jogo polêmico, onde teve os erros favoráveis ao Botafogo, né, de impedimentos, e o Botafogo acabou ganhando o campeonato em cima do Santos. Aquele campeonato também foi um tanto quanto estranho, né, de 1995. Mas o Botafogo não tinha nada a ver com isso e ganhou o campeonato. De lá pra cá, são 27, 28 anos que o botafoguino ganhou um ou outro campeonato carioca e não viu o Botafogo nunca gritar é campeão de nada, literalmente de nada no Brasil. Nem de Copa do Brasil, nem de Brasileiro, nem de Comebol, nem de nada. Quando eu falo Comebol, eu coloco Sul-Americana e Libertadores juntos, né? Então, cria essa mentalidade aí, cria esse desespero aí. Mas isso não é a forma de ver a entidade como um time. Isso é a forma de ver, de transferir os vacilos de um time, de uma formação, de um elenco, pro resto da vida. Isso, o botafoguino precisa entender que não é verdade. Isso não é uma sigla que segue a vida do botafoguino. O botafoguino tem esse dilema por diretorias. Uma das grandes batalhas que a gente tem aqui no canal é de botar na cabeça do torcedor que ele vai ao estádio, é ali que você vive o futebol. Tem que acreditar. Agora é um Botafogo diferente. A SAF, não sei o quê. Vambora, vamos acreditar. A gente tem que mudar essa mentalidade. Mentalidade vencedora. E vamos lá, vamos lá. Essa é uma das grandes batalhas que a gente tem aqui. E agora eu não consigo nem pensar, me imaginar reforçando esse discurso ano que vem. Sabe? E isso me dói demais. Porque é o Botafogo me tirando uma parte da minha essência. Agora, a minha pergunta para os botafoguinos é assim. É a seguinte. Por que o 2023 vai tirar o brilho e a convicção de ser botafoguense, de olhar para o Botafogo como clube, como entidade, e acreditar que 2024 não pode ser diferente, vai ser igual ao 2023? Olha, quantas vezes você, botafoguense, viu o Botafogo disputando um brasileirão? Para para pensar. Então, esse momento de 2023 é um alicerce para você acreditar que o seu time pode ir mais longe. Que o seu time pode estar criando uma atmosfera de campeão para acreditar em campeão. Seja em 2024, 2025 ou 2026. Para quem esperou 27 anos para ver o time em 2023 estar na posição que está, agora vai olhar para 2024 e vai dizer. Não dá para acreditar porque o time vacilou em 2023. Eu acho que a arrogância do torcedor botafoguense, aí estimulada por torcedores tal qual aquele Pedro Certeza e outros mais, que estiveram por aí com arrogância. O Pedro Certeza falou cada coisa horripilante. Falou, chamou os outros times de merda, que o Botafogo era líder, que ele não via ninguém. Todas essas palhaçadas. Arrogância. É arrogância. Falta de pé no chão. Então, o botafoguense, no geral, não deve seguir essas pessoas. Devem pensar que o Botafogo está estruturando igual o Palmeiras fez em 2014, em 2015 e de lá para cá só título. Igual o Flamengo fez em 2016, 17, 18, em 2019 para cá só títulos. É isso aí. Vocês têm que acreditar que o Botafogo, como entidade, vai mudar a página e vai começar a ser frequentador nos títulos, nas buscas por títulos. Por que buscas? Porque não é só busca do Brasileirão. É a Copa do Brasil que o Botafogo não tem. É Libertadores, ou Sul-Americana, ou qualquer outro que o Botafogo não tem ainda. Então, eu vejo assim uma arrogância da parte do Botafogo, do botafoguense, em achar que o Botafogo tinha que ganhar esse título, porque estava desenhado para o Botafogo ganhar esse título. E se não ganhar esse título, o Botafogo não merece mais atenção ou o carinho do seu torcedor, porque acabou tudo. Isso é loucura. Isso não existe para time nenhum, muito menos para o Botafogo, que nunca teve nessa posição. Isso é muito doido, cara. A relação que a gente está criando com esse elenco, que a gente criou com esse elenco, esses caras conseguiram mexer em lugares que eu nunca imaginei que eles conseguiriam, sabe? Outra coisa, mexer em lugares que nunca pensei que conseguiria. Você nunca sentiu isso, cara? Meu querido, você nunca sentiu o sabor de liderar campeonato. Então, você não pode julgar a derrapada do time como eles feriam alguma coisa em você. Você tinha que estar feliz, contente, porque esse foi o único time na história que você, torcedor, viu? Principalmente esse rapaz aí do vídeo, né? Que ele viu, que ele entende por gente nesse período, que ele como torcedor entendeu o único time que deu a ele a possibilidade de ser campeão foi esse. Por que está agora achando que esse time arrancou o dele, ou feriu alguma coisa nele que ele jamais pensou que teria? Nunca teve esse momento, meu querido. Para pra pensar. A realidade do Botafogo é outra. Acorda. Eu não tô destratando, eu não tô desdenhando, eu não tô diminuindo, não. Eu estou apresentando a você, torcedor botafoguino, a realidade de vocês. De você questionar uma série de coisas, assim. Eu até falei na volta também. Pô, se um dia eu tiver um filho, ou uma filha, eu não vou fazer... Eu pensava, eu nunca disse isso, eu nunca pensei isso. Eu sempre achei isso um absurdo. Eu virei e falei, eu não sei se eu vou fazer força pro meu filho, pra minha filha ser botafoguense, não, cara. Porque talvez não seja legal, assim. Talvez não... Eu não tenho filho, não conheço ainda, mas... Em teoria eu quero o melhor, né? Pra essa criança que ainda nem chegou. Tá bom. Você não vai incentivar o seu filho a ser torcedor do Botafogo, porque em 2023 deu uma derrapada. Eu, olhando de fora pra vocês, botafoguino, eu já acho que você fez uma coisa que não tinha mais razão. Torcer pro Botafogo. Qual a razão que você, o torcedor que está falando isso, teve até hoje de torcer pro Botafogo? Olha pra você ver a história do copo mais ou menos cheio ou mais ou menos vazio? Metade cheio ou metade vazio? Você precisa entender, botafoguino, o seguinte. Que o seu filho vai olhar pra 2023 e vai falar, olha, meu pai viveu uma vida de escassez, de vitórias, de títulos com o Botafogo, mas em 2023 teve uma virada. Em 2023 ele me conta, ou eu cresci ouvindo dele, que em 2023 foi o começo de uma trajetória vitoriosa do Botafogo. Para pra pensar na história que você vai privar, talvez, do seu filho que vai torcer pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense, ou pra qualquer outro, pra Volta Redonda, que você com essa mentalidade, bastante medíocre, viu? De qualquer modo, pensando pro teu filho. Não, botafoguino. Talvez essa arrogância de achar que o time tinha que ser campeão e achar que não tinha ninguém mais jogando no Campeonato Brasileiro é o que leva você a pensar isso e não o seu time botafogo. Porque a arrogância, ela vai sempre preceder a queda. O Botafogo, como time, jogava, joga até nesse momento, contra 19 times da primeira divisão. Você não pode achar que ia ser fácil pro Botafogo. A arrogância, ó, vai deixar você cego. Então não ensina isso pro teu filho. Essa narrativa é bastante ignorante, viu? Desculpa aí, mas é bastante ignorante. Cara, muito doído, muito doloroso. Ah, Priscila. Mas, amor, você não está só. Eu sei, Priscila. Eu sei que a gente está no mesmo barco, assim. É foda, cara. O Botafogo mexeu com a saúde de todo mundo, assim. O jeito que a gente viveu o Botafogo esse ano, a relação que a gente teve com o Botafogo esse ano, foi muito tóxica, né? Foi muito difícil, assim. Tá bom. A relação de 2023 com o Botafogo foi tóxica. E como você chama? Qual o nome que você dá para a sua relação com o Botafogo em 2000? Eu vou colocar aqui 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Qual a relação, qual o nome que você dá, ô Botafoguinho, para essa relação? Eu estou vendo futebol há décadas. Eu não nasci ontem. Eu nunca vi o Botafogo num G4 lutando por título do brasileiro. Então, ô Botafoguinho, para e pensa nesses últimos três jogos que faltam. Diminui o nível de arrogância, de prepotência, de egoísmo. E pensa que o Botafogo, classificando para Libertadores, é muito maior do que aquilo que você projetou em 2022 para 2023. Que a possibilidade de título era uma sorte grande. Era um pote de ouro no final de um arco-íris. Era uma fantasia. Então, você não tem que esmagar o time, destruir o time, falar mal do time, exigir que o seu filho nem seja Botafoguinho porque derraparam. Pelo contrário. Vocês estão tendo hoje a chance de estar no G4 que vocês nem sonhavam com ela em 2022. É uma realidade. Mas, enfim, agora é torcer para que a gente tenha, pelo menos, alguma dignidade. E é aquela parada que a gente vem falando, né, Vitor? É surreal. Quantas lives a gente já fez, assim, nesses últimos dias? Dizendo, putz, cara, com a sensação de que já acabou. E não acabou. E hoje a gente poderia ter virado líder. Por isso que eu não consigo, eu não consigo jogar toalha. Eu não consigo, porque já era para eu ter jogado a toalha e a história desse campeonato brasileiro comprovou que não precisava. Bom, primeiro que essa história comprovou que não precisava, para você, que eu digo, mais uma vez, não tem experiência. Essa história, o palmeirense viveu em 2009, quando o Palmeiras era líder e perdeu, e nem na Libertadores foi. Nem para Libertadores foi. Então, o palmeirense sabe, quando falava o Botafogo, cuidado. O gremista sabe, o São Paulino sabe, o flamenguista sabe. Você, que não tem experiência com títulos até hoje, vai poder ver isso diferente o ano que vem. Em 2024, quando você vê o Botafogo liderando, com três, quatro rodadas, você vai falar o quê? Calma, calma, porque o campeonato brasileiro é complicado. Daqui a pouco, uma rodada, duas rodadas, muda tudo. Uma contusão, muda tudo. Então, você, torcedor botafoguino, acorda para a realidade, meu querido. Bate aí a necessidade, por favor, na sua cabecinha, de ver que a realidade é outra. O Botafogo não destruiu o seu sonho de ser campeão. A sua vida fora da colisão com títulos, por esses anos todos, é que deixou você cego. Deixou você louco. Deixou você com uma euforia desnecessária. Outros torcedores não vivem isso. Você vive isso. O torcedor do Bragantino, se tivesse torcedores como o Botafogo, iria viver isso. Fortaleza, quem mais? Vitória. Esses caras que nunca ganharam nada em termos nacional e internacional, nesse ponto que eu estou falando como palmeirense com você, iria viver o que você está vivendo. Então, aprenda que 2023 é um grande alicerce para um Botafogo diferente de 2024, 2025, e daí para frente. Futebol é investimento a longo prazo, meu querido. Futebol que investe hoje para ganhar hoje, é futebol aonde você está vendo Corinthians aí. Olha a falência que está. Não é isso que você quer para o seu Botafogo, é? Para para pensar. Porque hoje a gente poderia ter virado líder. Isso que é... Com toda a merda que aconteceu. Isso me dá um ódio. Isso me dá um ódio. Porque, assim, caraca, o Botafogo, ele está se esforçando, e do jeito que ele está se esforçando, era para a gente estar 5, 6, 7 pontos, sei lá, já para trás. Mas não pode dar ódio, meu querido. Porque vocês têm no Botafogo uma coisa que o Botafogo nunca prometeu. Aliás, que time que vai prometer que vai ganhar o campeonato com 8 rodadas? Para para pensar. Ninguém promete. O Flamengo não promete, o Palmeiras não promete, o Internacional não promete, o Grêmio não promete, o Cruzeiro não promete, o Vasco não promete, o Fluminense não promete, o Galo não promete. Quem promete que vai ganhar campeonato com um rodado de antecedência? Não existe isso. Então esse ódio que você tem no Botafogo é mais arrogância, é mais desespero, é mais falta de conhecimento. Para para pensar. Você não joga o campeonato brasileiro sozinho, Botafoguesse. Você tem coisas que vão e que vêm no campeonato brasileiro que é fora do controle de diretoria, que é fora do controle de jogadores. O seu time não pode controlar o que acontece no Palmeiras. Não pode controlar o que acontece no Flamengo, no Bragantino, no Grêmio, do Galo, que está chegando aí também. Quarta-feira tem Galo contra Flamengo. Se o Galo ganhar do Flamengo, você sabe o que vai acontecer? Mais uma vez você vai ver a necessidade de você ter que lutar, lutar, lutar para permanecer no G4. Porque o G4 está ficando saturado. Muita gente querendo o G4. Então, Botafoguesse, agradeça a Deus ou a quem você quiser pela oportunidade de quase ganhar um título. Porque se esse título chegar, Botafoguesse, será um pote de ouro no final de um arco-íris para vocês. Sem sacanagem. Para de arrogância. O fato da gente poder chegar em frente e falar realmente, matematicamente já foi, não tem como. Só que, apesar do Botafogo se esforçar para ficar cada vez mais para trás, é um ponto. Aí você fala, como é que eu não vou tentar acreditar nessa? É foda. A verdade é essa. Eu sei que tem muito torcedor que não acredita mais. mas eu entendo, eu entendo de verdade. Cara, eu de verdade. É mais forte, é mais forte do que eu. Sabe aquela coisa de, aquele fiozinho de esperança que você está agarrado naquele fiozinho ali que está balançando, está quase arrebentando. É isso, cara. Porque era para a gente, era para a gente nesse momento, depois de tanto empenho do Botafogo para perder esse campeonato, era para a gente estar indo para essa reta final agora. Irmão Papo de 6, 7, 8 pontos já. Primeiro, não tem empenho do Botafogo para perder o campeonato. Isso é uma narrativa, né? Que a gente vê, que a gente escuta, às vezes, de torcedor, a gente fala isso, é crítica, é um desabafo. Mas a realidade não é essa. O Botafogo está jogando contra 19 times na Série A. O Botafogo está jogando contra contusão, o Botafogo está jogando contra demissão de técnicos. O Botafogo tem, como qualquer outro time, situações adversas que acontecem no Brasileirão diariamente. Todo ano acontece isso, gente. Então, Botafoguense, entenda uma coisa, estar no G4, permanecer no G4. É um troféu que vocês precisam gritar muito esse ano. Levantar com bravura e abraçar o time. ao invés de ficar xingando o time, xingando todo mundo, pensa na evolução do Botafogo. Mais uma vez, quando foi que você, Botafoguense, gritou é campeão? Vocês dois aí do vídeo, olha para as suas carinhas aí de quem nasceu ontem. Olha para a sua idade. Quantas vezes você viu o Botafogo montar um time para fazer isso? 2023 é histórico na sua vida. A galera que viu Garrincha jogar, ou quem sabe viu Túlio jogar lá uma temporada ou duas pelo Botafogo, pôde ter essa experiência. Agora vocês, eu garanto que vocês não tiveram essa experiência ainda. 2023 é uma coisa inédita para vocês. Abraça o time, agarra o time, a diretoria, exige coisas novas para 2024, mas agradeça pela oportunidade de estar onde você está no Brasileirão, porque vocês não sonhavam com isso. Se tivesse entregado uma folha em branco para vocês e falado para vocês assim, coloca aqui o Botafogo no Brasileirão na rodada 38ª, coloca onde o Botafogo vai estar. Muitos de vocês iriam colocar, talvez com muito excesso, um quarto, um quinto lugar. Porque a realidade do Botafogo não era melhor do que a realidade do Palmeiras, do Galo, de quem mais? Do Flamengo, do Fluminense, que tinha acabado de ganhar o Campeonato Carioca. Vocês foram para a Copa do Brasil, sabe como? Pelaquelas tentativas exaustivas da CBF em levar time para a Copa do Brasil através de campeonatinhos, através de coisinhas aqui ou ali. Lembra como vocês foram para a Copa do Brasil? Lembra como vocês jogaram o Carioca? Essa é a realidade do Botafogo, gente. Não existe uma chave que vira para lá e vira para cá. Hoje é um time, amanhã é outro. Botafoguense, deixa a arrogância e caia na realidade. O Botafogo está lutando por uma coisa que vocês jamais imaginaram. Para para pensar. Abraça o time, abraça a sua causa, porque isso é ser inteligente. Deixa de ser salto alto, olha para a realidade. o Botafogo jogou contra times no segundo turno que não tinha propósito que teve no segundo turno. No primeiro turno, desculpa. No primeiro turno, Flamengo, Palmeiras e esses times tinham outro objetivo, tinham outros ideais, outros troféus que eles estavam lutando. No segundo turno, o Palmeiras se deu mal na Libertadores na Copa do Brasil, o Flamengo se deu mal na Copa do Brasil na Libertadores, então fez o quê? Correu para cima do Botafogo. e o Botafogo sentiu a pressão como qualquer um sente. Campanha de primeiro turno não dá título a time nenhum se derrapar no segundo turno. O segundo turno é parte do campeonato, entenda isso, Botafoguense. Acabou. Galera, eu sou o Jay Carvalho, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui a sua participação. Eu vi essa live dos Botafoguinos e resolvi fazer um um react porque eu não consigo aceitar que em 2023, com a evolução de tudo ao nosso redor, o torcedor Botafogueno vai entrar nessa de criticar o time como que se o time devesse o campeonato para eles em 2023 porque eles adquiriram esse campeonato em 2023 lá no início da temporada. É uma mentira, é uma falácia e avante palestra! Valeu, galera!